A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, em parceria com o Maciel Café, promove nesse sábado, 2 de janeiro, a partir das 9 da noite, show com Carmen Dubem. O show, que faz parte do projeto de verão, será na Avenida Cis Brasil, em frente ao Maciel Café, e promete movimentar o centro da cidade. Não perca tempo e reserve sua mesa no Maciel pelo fone 36721261. Se você quiser, também pode levar a sua cadeira e a sua família e aproveitar a noite de sábado no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto